Então já fala que vai mentir. Exatamente, é. Vários pontos ela fala. Então, eu... De um tempo pra cá, quando eu abri meu Instagram, eu... Mano, mano! Caralho! De onde você ligou esse podcast de merda? Mano, what the fuck, velho? Mano do céu! Eu achei inacreditável. Galera, eu juro por tudo, mano. Eu tava aqui de boa, ouvindo um podcast. Eu tinha uma caixa que eu dropei. Uma! Eu abri a caixa e peguei a luga. Mano, que incrível. Nossa, mano. Que cagada. Meu Deus. Caraca. Mano, eu vou ficar com a luga pra mim. 5 mil reais. Eu vou ficar pra mim. Não tem como. Posso sortear no Insta. Se vocês me ajudarem a bater 150 mil seguidores. Se bater 150 mil seguidores até amanhã, eu sorteio. Se não, é do pai. Já passei essa meta porque eu sei que vai bater. Eu quero ela pra mim. Mas, mano... Caralho ainda acreditável. Quanta vida, mano. csgo.net. O melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês de julho, utilize o cupom BUTTERFLY para participar do sorteio de várias facas BUTTERFLY. Simplesmente, a faca mais interessante do jogo. Eu estarei sorteando várias skins para várias pessoas diferentes. CSGO.net, cupom BUTTERFLY, link do site e do formulário na descrição. E aí Tchau, E aí Tchau,